Em Alpinópolis, a polícia militar prendeu dois homens e prendeu um anjo da guarda, um adolescente. Eles são suspeitos de roubar um carro em Carmo do Rio Claro. Ô menininho lindo, você não pode estar no meio disso, meu filho. Pode sim, né? Pode sim, não é crime. É ato infracional, é ato infracional. Põe no ar. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos foram interceptados na MG446 no trevo de acesso ao Alpinópolis. Os policiais informaram que houve um roubo em Carmo do Rio Claro e dois suspeitos fugiram em um veículo. Os policiais fizeram um cerco com o apoio dos militares de São José da Barra. Assim que os suspeitos viram a polícia, tentaram dar meia volta para fugir, mas foram alcançados. Dois homens de 20 e 23 anos foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Eles foram levados para a delegacia de Alfenas. A arma utilizada pelos suspeitos durante a ação criminosa foi jogada na rodovia, ainda segundo a polícia.